O Repórter 10 Negócios Contra aqui os policiais do Batalhão Rodoviária Estadual, meu amigo Sargento Barbosa, a serviço hoje, consegue fazer a apreensão de menores, tem gente adulta e a gente vai conversar com ele. E a arma é uma arma explosiva das Forças Armadas. Comandante, como foi a abordagem? São quantos menores desse veículo? Positivo. Nós estávamos realizando a Blitz na Estrada da Cacimba Velha, no entroncamento do Soninho com Álvaro Verde, juntamente com o CPU do BPR, o 1º Sargento Lisboa, e nos deparamos com o veículo de placa LVX 4799 Gol, e lá encontrava-se seis pessoas no interior do veículo, três menores do sexo feminino e três adultos. Pedimos para descer do veículo, fizemos a fiscalização, um peito fino, como já é de praxe, e um membro que se encontrava dentro do veículo permaneceu, argumentando que não desceria por conta que estava passando mal, que estavam se dando uma carona para ela. E automaticamente eu insisti que ela descesse, que ela tinha que descer, e ela recusando, argumentando. E eu falei até que o Pederick pedia para chamar o SAMU para dar uma suposta ajuda. E ela disse que não precisava. Automaticamente percebemos que tinha algo de errado, e o carro Jarsson passou para o outro lado do veículo, e lá a gente constatou um APT 9mm com 13 munições. Fizemos a apreensão das menores, e a prisão dos maiores, e conduzimos para a central de flagrante. E foi encontrado também drogas, colares de prata, e dinheiro. Até aqui, ó. Daqui é arma exclusiva, é da polícia ou arma do exército. A gente vê que realmente é uma arma, meu amigo aí, há de 15 anos. E são quantos maiores que estavam dentro do veículo? São três maiores. Um condutor de nome Wesley, que era o condutor do veículo. E que a todo momento afirmava que não tinha conhecimento dessa arma. A gente deduz que antes deles se aproximarem da blitz, eles devem ter passado para a menor automaticamente. Por conta da idade, elas sabem que não existe muita penalidade para os menores. Mas se encontram aqui detidas, se encontram apreendidas. São três meninas? São três meninas. Qual a idade delas assim? Duas de 15 e uma de 16. Alguém tem passagem pela polícia? Segundo informes que um dos ocupantes do veículo tem passagem pela polícia. Esse gol aqui, meu amigo, 100%, 100%, a gente não vai ver nada, 100%, 100% aqui. A gente vai ver quem está lá dentro do veículo. Eles andavam na estrada carroçal. Aí a placa do veículo está aqui, LVX 4799. Esse gol cinza. E realmente a gente vê que hoje, ouvindo o fumeiro, fica difícil a polícia saber se realmente se é bandido, se é cidadão. E aí o cara estiver com a arma, é fácil de atirar no policial. E um fumeiro daquele ali, 100% como está ali, dá apreensão do veículo? Uma pessoa for passando assim com um veículo desse? É, essa questão da fiscalização de trânsito, a gente vai ter que ser verificada no momento, sanada no momento. Isso aí a gente tem que ver junto ao código de trânsito em vigor. Então está aí o comandante aí da viatura aqui, meu amigo, essas viaturas aqui agora, meu amigo, está trabalhando mesmo ao comando aí do Major Ramos, Major Irã, subcomandante do batalhão rodoviária. E a gente resistindo aqui mais um flagrante do Repórter 10.